Estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno e o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha para incentivar esse ato. Nos últimos 40 anos, o Ministério da Saúde desenvolveu políticas públicas para promover a amamentação no Brasil. Uma das ações é o repasse anual de mais de 18 milhões de reais para os hospitais amigos da criança, referência no atendimento a gestantes e lactantes. Uma portaria vai ampliar o número de instituições credenciadas em todo o país. O Brasil hoje tem 301 hospitais amigos da criança e com essa nova portaria vai aumentar. E aí quanto mais hospitais amigos da criança, melhor, porque a gente sabe que são hospitais que tem toda essa parte de foco na amamentação. Todos pela amamentação. É proteção para a vida em tudo. Ministério da Saúde e Governo Federal. A campanha de amamentação do Ministério da Saúde vai estimular o ato e informar a população sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e como complementação até os dois anos de idade da criança. O leite materno é onde o bebê adquire todos os nutrientes que ele precisa até os seis meses de vida. É a primeira vacina do bebê. É o contato mãe com o bebê. É muito importante. Eu amamento porque o vínculo que se estabelece entre mãe e filho no ato de amamentação, ele é um vínculo sem igual. Então, todo o afeto, todo o amor que está envolvido na amamentação também serão carregados por ele para a vida inteira.